E aqui estamos de novo para a gente poder fazer a nossa terceira parte, que é muito gostosa. A gente vai trabalhar na nossa meditação com tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Pedindo que vocês não se esqueçam de me dar o retorno, hein? Aliás, eu vou dar um e-mail aqui para vocês novamente, mas já vou responder uma perguntinha que tinha ficado aqui para a gente responder. E nosso e-mail é harmoniacosmica.tvmund.com.br, satélite online aqui, tudo para você da TV Mundo, hein? É o seguinte, a Jussara acabou perguntando para a gente se esse trabalho dos elementais a gente pode fazer todos os dias. Pode, querida. Arrume algum dia, algum momento que é importante para você, porque eles são bem metódicos. Eles gostam quando você encontra uma hora do seu momento do dia dedicado para eles. É muito bacana. Mas meditação é assim, né? Se a gente conseguir encontrar cinco minutinhos de manhã, cinco minutinhos no final do dia ou antes de dormir, saiba que é tudo de bom. Um dos momentos mais preciosos que a gente tem é quando a gente acorda, respira fundo, agradece pela presença divina de cada um dos seus elementais dos corpos, fazendo ali um lindo trabalho, né? O trabalho de estar cooperando com você, com a sua saúde e seu bem-estar. E falando assim em saúde e bem-estar, eu trouxe para vocês os nossos florais que a gente está aqui, ó, trabalhando há alguns anos, para que você entenda que o floral faz parte do nosso trabalho. Por exemplo, aqui nós temos um floral diamante. É um elixir feito de energia de dragões, dragões que estão em toda parte do mundo e que são uma delícia. São trabalhos maravilhosos do dragoncenter.com. Uma delícia. Eu fiz o curso, trabalhei bastante com eles e estou amando, estou adorando. Esse é um. Ele é bem spray. Depois estou trabalhando com o Universal Healing, que é da mãe Panin, da doutora Vera Gabriel. É uma força aqui, nós estamos com o... Esse é floral mesmo, feito pela doutora Vera, que é uma criatura maravilhosa, que está permitindo, assim, uma energia maravilhosa de Campos do Jordão entrar na nossa força. Nós estamos fazendo uma aliança super gostosa. E eu vou tomar. Esse aqui é o Estrela, que ajuda a gente na imunidade, ajuda a gente a fazer um movimento maravilhoso de... Especialmente agora que vai entrar o inverno, né? Vamos precisar de muita imunidade. Estrela, energização, imune. Tudo de bom, viu, gente? E a água? Você toma bastante água para os seus elementais? A gente precisa tomar água, né? Tem muita coisa bacana para a gente fazer com os elementos. Inclusive, inclusive, participar da vida deles de uma maneira intensa. Enquanto você respira o ar, está ativando os elementos do ar, que são os elfos, as fadas, as sílfides. E eu trouxe também aqui, ó, para vocês conhecerem. É uma graça. Esse aqui é um... Não é bem um floral, é um elixir, né? Um elixir feito realmente com a energia das fadinhas, das flores. É uma graça. Chama Perry Magic. Perry Magic. Faz parte da energia dos dragões, dentro dos elixires dos dragões, e que a gente adora. Vou até tomar um pouquinho, porque aí é gostoso. Hum... É para a realização de desejos. O que eu estou trazendo isso aqui para você? É justamente para a gente movimentar os seus desejos. E nós temos também um elixir super gostoso, que é banho que a gente está tomando, feito por uma grande amiga, Heleninha Públio. Dá um cheirinho aqui. Pelo que você não pode sentir o cheirinho, mas nesse cheirinho, nossa, a gente ativa o nosso olfato. É uma das coisas mais preciosas que nós temos para modificar com aromas todas as nossas energias. Vamos fazer a meditação? Agora que a gente está preparado, com elixires, dragais, colorais, espadas, então respira. Ativando bem todos os nossos corpos, físico, espiritual, mental e emocional. Visualize que você tem quatro ovos de luz grandes, bem grandes, cada um num campo de energia, cada um vibrando com seus elementaizinhos. O físico vibra todo aquele campo dos elementais, de terra mesmo, gnomos, duendes, binaminas e duendinas. No outro, no espiritual, nós vamos estar vibrando os nossos fogos internos, com as nossas salamandras, a força ígnea do fogo, fogo sagrado, chamatrina, que bem no centro do nosso coração, expande para o nosso corpo espiritual num grande ovo de luz, rosa, amarelo e azul. Vai sentindo essa energia como se as pequeninas salamandras e salamandrinas estivessem aí vibrando por você, trazendo vida e energia. depois o corpo mental, com as fadas, elfos, silfides e silfos, trazendo um equilíbrio gigantesco para o seu mental. Seu corpo mental precisa muito de ajuda, precisa ter, lembra, consciência, foco, atenção. Preciso ter domínio também de uma maneira bem concentrada para trazer a este corpo maravilhoso depois, num outro programa, uma religação tremenda com a sua presença divina. eu sou. E por fim, mas não por último, por enquanto, o nosso corpo emocional, aquele corpo que nós estávamos falando sobre a velha era de Jesus, lembra? O bidorado, para que ele se contenha e você tenha domínio sobre ele. O que é a maior história que a gente pode ver agora é domínio sobre as emoções, sobre a nossa mente, sobre os nossos fogos internos e saúde, a gente concentrar-se para ter saúde no corpo físico. E os nossos pequeninos, gigantescos, na verdade, corpos emocionais, com os nossos pequeninos elementais, que são as ondas e as ondinas, agradecem muito o seu autodomínio. Respirem profundamente, vão sentindo as energias e tudo que eu estou vibrando aqui com todos esses elixires, esses florais e essas águas, esses fogos, estão alcançando você, a sua casa, sua comunidade, seu bairro. Estão pensando que tudo isso vai alargando e vai alcançando sua família, onde quer que ela esteja. Nossa, minha família está lá no norte, está na Itália. Não tem importância. Vai, porque pelo vibração, por luz, por som, e por cor, tudo vai se expandindo. E outra, você vai alcançando a chamatrina das outras pessoas, você vai alcançando pelo sentimento, as emoções das pessoas, você vai sendo aquela flauta que vai tocando aquele som gostoso e, ó, toca o coração, a consciência, a mente, os corpos das pessoas. Isso que é a parte mais importante. Vai fazendo essa parte e daqui a pouco você vai ter resultados maravilhosos na cidade, no trânsito, quando o seu filho tiver que fazer uma prova, você emite uma energia bacana para ele, fica seguro, tá bom? Gente, nós vamos chegando no fim desse programa que está uma delícia, viu? Estou adorando fazer isso aqui com vocês. Manda retorno aqui para a gente no harmoniacósmica, arroba, tvmind.com.br, via online, satélite, que a gente está aqui para você, tá bom? Manda suas dúvidas, sugestão, elogio, que você aqui tem voz, tem vez, tem ouvido. Super beijo, namastê, e a gente se vê em breve no próximo programa. Até mais! O Manipadiru, O Manipadiru, O Manipadiru, Transcrição e Legendas Pedro Negri